David Silva, mãozinha aqui, David Silva, gira bonito, cadê o agito da galera, aí? Que que é isso, David Silva, que que é isso, Stanley? Os caras tão agressivos demais! É a número 1 do Brasil! Olha o David Silva fazendo aquela gracinha ainda, ó! Foi lá no final de pista, fez aquela derrapadinha, vai voltar, David Silva! Ó, acelerando tudo de ladinha agora! E ainda olhou pra galera de Calcaia, que que é isso, David Silva? Ó, vem o Stanley, Nicolo 4, ciclo 450, somente nas rodas laterais! Confere só onde o Stanley Nicol vai! Olha só onde ele vai, ó! Ele vai lá pro final de pista, que que é isso, ele conseguiu! Deu aquela giradinha sem deixar as outras duas rodas encostar no chão! Ó, Stanley, você consegue dar uma giradinha aqui ao meu redor? Você consegue, Stanley? Vamos ver se você consegue! Vamos lá, Stanley, Nicol! Tira a boletinha no talento do domínio, Stanley, Nicol! Eu quero ver a galera aí agitando! Vai lá, Stanley, Nicol! Aquela paradinha de leve! Chega aí, Stanley! Ele conseguiu! Ô, Stanley, será que você consegue somente nas rodas laterais, sem deixar as outras duas rodas encostar no chão? Então vai lá, Stanley, Nicol! Mostra toda a habilidade do Stanley, Nicol! E deu aquela empinadinha! O cara tá agressivo demais! A número um no Brasil! Ai, que força e ação! Agora vai o Dentinho ali, ó! Já com o Stanley, pegando carona! O quê? O que eles vão aprontar aí? Nas rodas laterais com o Dentinho aí em cima! O que é isso? Olha o domínio com a bandeira! Consórcio Honda, Honda, o maior consórcio do Brasil! E olha só onde o Stanley vai lá com o Dentinho, sem deixar as outras duas rodas encostar no chão! O Dentinho vem lá com a bandeira! O Stanley, sem deixar, ele conseguiu! O que é isso? Domina demais! Lá vem o Dentinho, lá vem o Stanley! Bate aqui, Dentinho! Com a bandeira! Consórcio Honda, o maior consórcio do Brasil! Só quem quer adquirir a sua conta do consórcio Honda...